Fala pessoal, sou o Sheik, estou fazendo um vídeo aqui para vocês que eu faço toda semana, esse vídeo que a gente compra uma ação. A gente não vai ficar avaliando a ação, que tipo de ação que é, eu vou falar mais ou menos o tipo de ação, mas não fica entrando muito a fundo na ação. O intuito dos vídeos aqui é só comprar mesmo, mostrar a prática de comprar uma ação, como faz para comprar uma ação usando o Home Broker mesmo. E a gente vai ver o que essas ações vão significar para a gente ao longo prazo, dois anos, três anos. Vou mostrar para vocês na prática como vai acontecer com a gente durante dois, três anos para frente. Então, começa do jeito que começou e vocês vão ver a progressão do negócio. Sempre com o intuito de aposentadoria. Eu vou fazer um videozinho para o pessoal aí que tem filho, que já quer pensar na aposentadoria do filho. Vou fazer bem certinho como você faz o passo a passo. E hoje eu vou comprar uma ação da Coppel. Vou comprar a ação da Coppel. Não estou vendo fundamentos, eu sei que ela paga bons dividendos. Uma das que pagam melhor dividendos, inclusive pagou agora. Por isso que ela está também caindo. Então, ela é boa pagadora de dividendos. Está aqui. Essa é a figura dela aí, para a gente observar. É isso aí que a gente está vendo aqui. Ela pode cair bastante? Pode, pode cair. Eu não estou pensando na queda, nisso, nada não. Eu estou pensando no seguinte, ela é uma ação barata. Ela é uma ação que estava R$4,00 há uns meses atrás. A gente comprou ela R$4,00 na outra conta ali. Hoje ela está R$6,00. Ela ainda é barata pelo tipo de ação aqui. Ela é uma empresa de energia. Ela tem recorrência de ganhos. É uma empresa do Paraná. Acho que é Paraná, é isso aí. Então, ela é uma empresa excelente para a gente... Eu vejo, assim, empresas de energia, empresas boas, né? Para estar investindo. Tem como a gente fazer mais ações hoje? Dá. Só que hoje eu vou... Acho que só vou comprar ela, tá? Dá para mim comprar aqui mais ações. Eu poderia comprar aqui, escolher aqui Copel. Às vezes Eletrobras. Mas Eletrobras, que é a boa pagadora de dividendos. E Taísa, mas Taísa eu já comprei. Eu poderia também... Bons pagadores de dividendos, que é a Telefônica, mas Telefônica eu não vou também comprar. E Minerva também é a boa pagadora de dividendos, tá? E são os cinco maiores pagadores de dividendos hoje, né? Agora, esse mês passado, eram essas empresas aí. Só que eu vou comprar pelo valor... Pelo valor da ação, eu vou comprar R$10.000 em Copel, tá? Só os R$10.000 de Copel. Bom, então a gente... Como que faz para comprar essas ações? Essa ação custa R$6,16. R$10.000,00... R$10.000,00 daria R$1.623,00 ações. Certo? Acho que é isso, né? R$1.620,00 ações? R$1.600,00... R$1.600,00 e... Isso aí, né? É, né? É isso aí. R$1.623,00 ações. É... Para mim comprar essas ações, ou eu posso comprar diretamente aqui R$1.000,00 ações em um ponto, né? Posso comprar em um ponto. Ou eu posso comprar... Eu posso comprar essas ações aqui, ó. Escolher aqui, ó. Alguns pontos aqui e começar a comprar. Tá? Posso deixar umas compras aqui e começar a comprar essas ações em alguns pontos aqui, ó. Tá? Posso deixar comprado aqui, ó. Vamos ver se ele pega, né? Eu posso deixar pregoada a compra aqui, ó. Tá? Vou comprar aqui, ó. Compro aqui. Compro aqui. Compro aqui. Compro aqui. Né? Vou comprar aqui, ó. Posso comprar assim? Você ir comprando em pontos diferentes? Posso comprar, ó. Tá? Eu tenho que comprar R$1.600,00 ações. Fazendo um jeito diferente, só para vocês verem o preço, a ação trabalhando aqui dentro do... É... No nosso... Aqui, na nossa plataforma. Dá para bater a mercado, né? Começar a comprar aqui a mercado, ó. Comprar mercado, ó. R$200,00. Tá? Comprar R$200,00. É R$1.600,00 ações. Então, eu posso fazer assim e ir comprando aqui. Ah, eu vou escolher o preço. A minha ideia não é escolher o preço. Tá? O melhor preço. Eu vou chegar no dia e vou comprar as ações no dia. Então, é... Eu quero comprar R$1.600,00 ações. Posso bater as R$1.600,00 ações de uma vez. Eu posso ir comprando. Aqui, ó. Ficar trabalhando alguns pontos diferentes e comprando aqui a ação. Tá? Ó. Comprei R$300,00. R$400,00. R$500,00 ações. R$600,00. R$700,00 ações compradas. R$800,00 ações compradas a mercado. R$1.000,00 ações compradas a mercado. Tá? E eu tenho aí mais R$600,00 ações para comprar. Tá? Mais R$600,00 ações para comprar. Então, você tem a opção de comprar mercado. Já bater as R$1.600,00 de uma vez, no ponto que você quer. Ou você compra. Deixa as ordens ali. Ele vai passando e vai pegando as ordens. De onde você quiser. Pode usar o Home Broker também, né? Você pode usar o Home Broker. Então, essa aí vai ser a ação que a gente vai comprar aí. Nessa quarta aí. Legal. É simples, tá, pessoal? É simples. É a mesma coisa que você fazer. Você que faz day trade no Futuros. É a mesma situação. Só que aqui a ideia é outra. É o longo prazo. Nesse caso. Nesse projetinho que eu estou fazendo. É longo prazo. Eu não estou pensando em sair de uma hora para outra. Eu não estou ligando se ele andar negativo. Não estou preocupado se ele andar positivo ou negativo. Não estou muito preocupado com isso. Está vendo que demora, né? Não tem a liquidez que tem um... Eu estou nos cinco minutos, tá? Não tem a liquidez que tem uma... Um índice, o dólar, que movimenta o tempo inteiro. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo, né? Está vendo? Que ele vai, ele abre no próximo quendo para baixo e tal. É desse jeito, tá? É desse jeito. Então, ele fica trabalhando assim, ó. A gente comprou, ele abre ali. Ele não pega a ordem. A ordem está lá, né? Entendeu? Direto na plataforma da Nova Futura. Isso aí. Fiz direto na plataforma da Nova Futura. Eu estou com o pessoal do EAD aqui conversando. Quem vai assistir esse vídeo aí. Eu estou com o pessoal do EAD aí. Quem não faz parte do nosso EAD é www.shaketradeseoficial.com.br. Então, a gente está, estou aqui falando com o pessoal e a gente mostrando aqui como faz para comprar as ações. Então, o cálculo é simples, né? Então, no caso aqui, como a gente vai comprar 10 mil reais, só para entender aqui, para deixar bem explicadinho. Como a gente vai comprar 10 mil reais, para quem não entende nada, nada de ação, né? A gente divide, né? A gente divide pelo valor da ação, né? 6 e 16 ali que estava, né? 6 e 16. Totalizando aí. Totalizando 1.623 ações que a gente vai comprar. Aí eu comprei a mercado. Comprar mercado, para quem não sabe, comprar mercado, a gente bate diretamente no ponto que ele... A gente executa a ordem no ponto que ele está ali. A gente compra, tá? Espera executar, né? Já compra, bate lá mil ações no ponto que a gente quer ali. E aí ele vai executando, vai pegando as ordens. E apregoar a ordem, você colocar assim, igual eu estou colocando aqui, ó. Você coloca a ordem apregoada. Ele vai passando, vai pegando as ordens. E aí a gente deixa rolar as 1.600 ações a longo prazo. Entra mais isso aqui para a nossa carteira. Tá bom? É isso aí, ó. Eu vou, se eu puxar aqui, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 1.600. Como tem 23, como tem 23, aí a gente pode fazer o quê? Porque se a gente for querer fazer certinho os 10 mil reais, a gente vai ter que fazer o seguinte. CP, a gente coloca CPLE3F. Se a gente quiser comprar as 23, a gente vai lá no fracionado. A gente vai lá no fracionado. Por que que não está vindo aqui no fracionado? Ah, tá. Aí a gente compra as 23 ações aqui, ó. Para finalizar o total das ações. Aí a gente compra mais 23 ações. Tá? Então eu comprei 23 ações no fracionado para interar os 10 mil reais. Para interar os 10 mil reais. E aí no... Sem ser o fracionado eu comprei os 1.600. 1.600 ações. 1.600 lotes. Entenderam, pessoal? Então assim, para interar todo o dinheiro, eu vou no fracionado, compro lá uma querelinha lá no fracionado. Certo? E aí a gente... É simples assim, tá comprado. Agora a gente deixa rolar aí. Certinho? Simples assim. Tá a nossa compra do dia aí. Nossa compra da semana. É isso aí, pessoal. Se gostaram, é simples assim. Só para mostrar para vocês na prática como que faz para trabalhar as ações, comprar as ações. Tá? A comprar do fracionado. Tá comprado aqui o total das 1.600. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Tamo junto. Um abraço. E segue aí, assiste os outros vídeos. Tá? É simples assim. Não tem mistério. Só tem que estudar para entender que tipo de ação que você vai comprar. Tá? Só isso aí. Valeu? Inscreva-se no canal. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma